100 Falkworth 100 Falkworth 50 Falkworth 50 Falkworth 50 Falkworth Alguma 70 Falkworth 50 Falkworth Aí Campe 19 6 16 43 23 24 3 Querer as mal de memória, lá no dia a calma. O que vem o fim do momento de sujeir. Qual é o problema que sai ele a dar bem? A doa, a doa, a viva A doa, a doa, a viva A doa, a doa, a viva